Olá, tudo bem? Aqui para apresentar os quatro novos filmes que você pode assistir a partir de hoje aqui no nosso Petra Belazar de Salacarte. Essa semana nós estamos realmente com filmes diferentes. O filme que eu vou apresentar agora é um filme de Singapura. É um país que tem uma produção de cinema não muito grande e a gente encontrou esse, Fábrica dos Prazeres, Pleasure Factory. A gente colocou uma tradução mais ou menos literal, porque é um filme inédito no Brasil também. Um filme que passou em vários festivais, teve uma certa repercussão até pelo tema. O filme fala desse bairro conhecido como Pleasure Factory, em Singapura, que é um lugar onde tem bares, restaurantes e bordéis. É um lugar realmente onde homens vão para buscar prazer com mulheres. Singapura foi um lugar que durante o colonialismo do século XIX, começo do século XX, ficou um pouco fora das grandes disputas. Então virou um lugar de certa maneira neutro e por isso que esses bordéis se desenvolveram ali, porque tinha todos esses empresários, homens de negócios, soldados para consumir. Então a gente acompanha nesse filme, que é uma ficção documental, digamos assim. Não é um documentário, né? Ele é uma ficção, ele tem uns personagens, mas ele é muito ali no lugar onde as coisas acontecem. Várias das pessoas que aparecem, na verdade, interpretam a si mesmas. E o filme acompanha alguns personagens nesse universo. A gente vai ver cafetões, prostitutas de diversas origens, clientes. Enfim, é um filme duro. Um filme que fala desse universo da prostituição. Muitas das mulheres que estão lá não estão por vontade própria, ou por necessidade, ou até por imposição, por exploração. Mas é um filme de um país diferente, um filme que passou em festivais, como eu falei. E uma oportunidade de você conhecer uma cultura muito diferente. Tá aí, Fábrica dos Prazeres, Pleasure Factory, inédito no Brasil. E agora, pra você aqui. O segundo filme é bem diferente. É uma comédia japonesa chamada Tanpopo. Dirigido por Juzo Itami. Grande nome do cinema japonês. Ele começou sua carreira nos anos 60, na novela e vague japonesa. É um filme que, pra mim, é muito importante. Porque foi um dos primeiros lançamentos da Pandora, lá atrás, quando eu tava começando. O que é a história do filme? Essa senhora, a Tanpopo, é dona de um restaurante que serve noodles, yakisoba. E ela tem um filhinho. E tem ali a máfia, que vem cobrar dela dinheiro pra segurança. A máfia, no Japão, é conhecida como Yakuza. E aí, um dia, para esse caminhoneiro, um homem muito rude, muito castigado pela vida, aquele típico personagem. E ele, então, vai proteger a Tanpopo, o seu filho, e afastar os bandidos dali. Naturalmente, ele vai se afeiçoar pelo pequeno garoto. Enfim, não vou contar o fim. A atriz que interpreta a personagem principal é Nobuko Miyamoto, que era esposa do Juzo Itami, com quem ela fez vários filmes. Infelizmente, ele acabou pegando uma doença muito dura e ele suicidou-se em 97. Mas já tinha deixado uma produção importante. Uma curiosidade é que a trilha sonora é majoritariamente de clássicos da música ocidental. A gente tem música de Liszt, a gente tem trechos da primeira e da quinta sinfonia do Mahler, inclusive aquele trecho que ficou muito famoso por tocar no Morte em Veneza, também é usado aqui no filme. Então, você vai reconhecer, em alguns momentos, a trilha sonora. Se você não souber de onde é, é porque são esses grandes clássicos. Outra curiosidade também é que no filme, no restaurante, em muitos momentos, eles chupam o macarrão. Coisa que aqui no Brasil a gente considera falta de educação. Mas no Japão é sinal de que você gostou da comida. Curiosidades culturais das diferenças entre os diversos países. É uma comédia divertida, é um filme original, bons atores, um grande diretor do cinema japonês. Resgatamos aqui, conseguimos encontrar os direitos e estamos oferecendo para você esse filme divertido, tampopô. Os brutos também comem espaguete. O próximo filme dessa seleção incrível da semana é Sonho, do grande diretor coreano Kim Ki-duk. Antes do sucesso de Parasita, Kim Ki-duk, com certeza, era o cineasta coreano de maior carreira internacional. Ele recebeu 64 prêmios internacionais na sua carreira, de 26 longas metragens. O filme mais famoso é Primavera, Verão, Outono, Inverno, Primavera. Que, aliás, é uma delícia de filme e a gente, em breve, vai ter aqui para você. Esse é o 15º filme dele, filme que foi selecionado para vários festivais. E é uma história um pouco surrealista. Esse rapaz, Jim, tem um pesadelo, onde ele vê um acidente. Ele acorda perturbado por aquele pesadelo, que havia sido um acidente de trânsito. Como ele conhece o local, ele resolve ir até lá para ver o que aconteceu. E na hora que ele está lá, acontece o acidente que ele havia sonhado. A polícia chega e decide ir na casa de uma mulher que teria sido a responsável pelo acidente. Chegando lá, a moça diz que estava dormindo na hora do acidente. A partir daí, o filme toma um tom de mistério e um pouco surreal. Porque ele vai se envolver com a mulher e perceber que os sonhos dela e os sonhos dele têm relação, assim como a consequência real do que acontece. Como eu falei, tem um certo toque surrealista. Você vai ficando, às vezes, na dúvida do que está acontecendo e do que é sonho. Muito interessante. E, como eu disse, é um dos grandes cineastas do cinema coreano. Na sua longa carreira, essa foi a segunda vez que o diretor usou um ator não coreano no papel principal. É um japonês que interpreta o Jin. Um ator que tem uma certa carreira e que o Kim Ki-duk tinha assistido num filme chamado Sway e que ele gostou muito e resolveu trazer para esse filme. E que agora está aí para você. Sonho de Kim Ki-duk. O próximo filme é Segunda Chance. Dentro desse dia que nós estamos oferecendo filmes diferentes, mais um. Esse é um filme que, se você só ler a sinopse, você vai falar, por que esse filme está aqui? Afinal de contas, até parece quase assim um daqueles filmes românticos. Mas, embora ele seja, é um filme muito especial. Um filme muito emocionante. Tem dois atores que estão ótimos. Inclusive, a personagem principal é interpretada pela Laura Liney, que atualmente está fazendo o maior sucesso naquela série Ozark. Mas aqui a gente tem a chance de assisti-la interpretando o papel principal nesse filme, que é uma produção independente, mas uma produção caprichada. Ela tem um ex-marido com quem ela ficou amiga, interpretada pelo Gabriel Birn. Também fez muitos filmes. E ela conhece esse jovem que lembra muito a ela um ex-namorado que ela tinha tido na adolescência. Vão se estabelecer essas relações. Não vou contar mais, porque é um roteiro muito caprichado, muito original. Não é daqueles filmes que figuran na lista de clássicos do cinema, mas é aquele filme que termina e você está satisfeito. Você viu um bom roteiro, você viu ótimos atores, uma boa direção. Enfim, o filme não precisa ser genial para ser bom. Esse é um bom exemplo. O filme vai falar de amor, naturalmente, mas vai falar de oportunidades, vai falar da vida, vai falar de erros que a gente comete e repete, e da oportunidade da gente ter uma segunda chance. A partir de hoje, no nosso Petra Belas Artes Alacarte.